Fala galera, beleza? Tudo de demonstração aqui. Nesse vídeo de hoje, vou falar dos resultados do Panamericano de Jiu-Jitsu Da IBJJF, certo? Que ocorreu esse domingo. A verdade, sábado e domingo, né? Esse final de semana não ocorreu. Então, vou mostrar os resultados da faixa preta. Então, se tá interessado em saber os resultados da faixa preta do Panamericano desse ano, já confere o vídeo. E também se inscreve no meu canal, deixa o like e me segue no Instagram. Esse é o meu Instagram, beleza pessoal? Então, vamos lá pro vídeo. Vamos lá pessoal, já tá aqui com os resultados, beleza? Vamos lá, vamos começar pelo masculino. No peso pena, Thiago Macedo venceu Matheus Gabriel por 2x0. No leve, Jonathan venceu Micael Lieira por 4x2. No médio, Ronaldo Júnior venceu Jackson Nagai por 6x2. No meio pesado, Otávio Souza venceu Matheus Luna por 6x0. No super pesado, Guilherme Augusto venceu Arnaldo Maidana por 5x0. No pesado, Gustavo Batista venceu por 9x0 Dominique Bell. No pluma, Cisneiro Josh venceu Pedro Clandestino por 3x0. Beleza galera? E no absoluto, masculino, o Felipe Andrew venceu Gustavo Batista por 3x0 das vantagens. Uma luta bem acirrada, dois caras muito bons. Dois caras muito bons, mas quem levou a melhor foi o Felipe Andrew. O campeão Panamericano, né? Se eu não me engano, é bicampeão agora, né? Foi campeão ano passado também. O carinha é sinistro. Mas só, vou pro feminino agora. No peso pluma, Maísa Bast finalizou Pátio Fontes. No peso leve, Luísa Monteiro ganhou por 5x4 sobre Nathalie Ribeiro. No peso pena, Gabi McComb venceu Amanda Alakin nas vantagens. No peso médio, Rafaela Guedes venceu Clary Norte. No meio pesado, Andressa Sintra estrangulou Maria Malay-Jaziak. Fechou o colamento das costas. No super pesado, Kendal Raising e Jeff Flowers fecharam. Fecharam o super pesado. Então, basicamente é isso, pessoal. O campeonato foi muito bom, beleza? O campeonato muito top aí do RaiberJJF, né? Do Panamericano. Beleza? Então, esses foram os resultados. Eu vou deixar aqui na descrição também, se você quiser ver lá a tabelinha de acerta, beleza? Pra ver mais com calma. Então é isso, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Vou sair o resultado do Panamericano de Jiu-Jitsu, Gui, né? No Kimono desse ano. Eu espero que tenham gostado. E se inscreve no canal também, certo? Se inscreve no canal aí. Deixa um like e também ativa o sininho. Toda vez que eu postar um de novo, vou receber. E sair vários campeonatos de Jiu-Jitsu, eu vou trazer os resultados aqui. Eu até pensei, pô, eu vou trazer pro pessoal lá do canal esses resultados. Porque o campeonato acabou agora. Encerrou agora. Afinal do absoluto. Eu já trouxe pra vocês esse vídeo. Então, também é uma coisa que a gente segue no Instagram. Lá eu posto o posto a antecipar aqui no canal. E também o grupo no Telegram. Tá tudo aqui na descrição. Isso aí é a ver na descrição que você vai ver lá. Beleza? Então, tamo junto. Oss!